o bom dia pessoal vamos de btc agora 14 de fevereiro aqui na Espanha 10 horas e 31 minutos no Brasil 6 e 31 da manhã gente segunda-feira btc tá nervosa porque se essa tensão geopolítica e macroeconômica também tá deixando os mercados financeiros nervosos a Nasdaq nos nos futuros segue caindo menos 1.03 já já eu vou falar da Nasdaq que tem problemas seríssimos não só relativos a essa leve correção do mercado é em razão da nova postura do Fed mas talvez seja um início de uma grande reprecificação dessas big techs e dessa web centralizada que a gente está tendo privilégio de viver morrer é essa web é que concentrou num feudo centralizado todo o tráfego de riquezas e dados do planeta e a gente também tem o privilégio de ver o nascimento da web 3 a web descentralizada onde dados e riqueza vão circular de forma descentralizada gente a btc segue transitando na banda superior do do canal de Keltner agora ela tá espremida entre a linha inferior da nuvem de shimoku e a mediana do canal de Keltner ela tá no impasse ela vai ter que se decidir ou ela fura nuvem de baixo para cima aqui no diário ou ela migra para a banda inferior do canal de Keltner o que eu acho improvável já que na projeção a nuvem de shimoku tá estreitando na nebulosidade avermelhada parecendo ser um ensaio da ponto da criação de uma nebulosidade esverdeada Lembrando que na última vez em que a btc promoveu um esverdeamento da nebulosidade a btc literalmente promoveu um mega pump que levou ela da faixa de 31 32 pro all time high em 69 mil dólares o semanal confirma essa tese já que a gente tá no segundo candle comprador aqui no semanal a gente está agora tentando superar a linha é superior da nuvem no semanal que tá na faixa de 43 44 mil dólares a btc vai ficar ali namorando essa linha superior até um dado momento em que ela vai romper para buscar nessa pernada no mínimo 80 mil dólares podendo bater até 100 mil dólares a btc tá congestionada porque na memória do mercado a gente está enfrentando essa faixa de acumulação que antecedeu a mega correção para 32 900 então isso aqui ficou na memória do mercado então é natural que a gente fique preso aqui na banda superior da banda de ver o app mensal então apetecer deu o beijinho básico dela nave o app mensal na altura de 41 e pouco agora ela deve acumular para tentar mais uma vez romper essa faixa entre 45 e 42 41 500 gente a btc tá acumulando forte para se desdobrar nessa pernada rumo a 100 mil dólares essa eu tenho recebido muitas mensagens é é que suscitam dúvidas sobre essa postura do fed do aumento das taxas de juros eu já reportei aqui no canal que o a gente está presenciando a maior negatividade de juros reais das últimas cinco décadas nos Estados Unidos a gente tem que calcular os juros reais descontando a inflação então se o Banco Central norte-americano fed tá impondo é anunciando que vai impor cinco aumentos sucessivos de ponto 25 cinco vezes ponto 25 daria 1.25 mais era o 25 que já tinha dá um e-mail se a inflação de 2021 pelo IPC nos Estados Unidos deu 7.5 menos um e-mail juros reais é de mais ou menos menos cinco e meio seis porque eles podem eles podem aumentar mais meio ponto como tá se tá se especulando a os os articulistas do mercado financeiro mesmo assim qualquer taxa de juros reais acima de cinco passando acima de cinco menos juros reais negativos acima de cinco por cento menos cinco por cento ao ano impõe uma perda de para quem colocar um milhão de dólares no sistema bancário norte-americano de no mínimo 50 mil dólares por ano então se o a taxa básica de juros vai remunerar em um e-mail por cento sujeito a inflação ele não come sete e meio ele tem um uma perda real de menos seis por cento e isso é brutal os Estados Unidos eu já avisei aqui no canal eles fizeram uma aposta arriscada desde 1971 quando o Nixon é extinguiu o padrão ouro o Federal Reserve vem promovendo uma expansão monetária maluca parecem até de que aquele 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 conselho de diretores aqueles engravados engravatados sem nenhuma legitimidade no voto popular eles decidem afrouxar a puxar uma alavanca ou aliviar essa alavanca ou como um freio de mão afrouxar ou ou promover apertos monetários como se fosse um uma uma um conselho que decidisse a crise é o futuro da expansão monetária ou da ou do do aperto monetário e isso acabou criando dentro de um laboratório maluco um endividamento é público norte-americano que ultrapassa os 30 trilhões de dólares então a cada a cartilha a cartilha e a cantilena é sempre a mesma a cada crise esse conselho de 12 diretores mais o primeiro e o presidente do Fed ele eles promovem pacotes de resgate e aumentam a expansão monetária e todas as crises são sucedidas por pacotes de resgate com promessas de aperto assim que as condições monetária é o permitam então é sempre a mesma cantilena com uma mega expansão não só do endividamento público norte-americano que tem uma máquina de guerra que gasta 2.6 bilhões de dólares ao dia isso dá um trilhão de dólares ano então não existe arrecadação de impostos capaz de fazer frente a um a uma despesa pública dessa envergadura então ou aquele aquele laboratório maluco que é o conselho de diretores do Banco Central norte-americano ele simplesmente não podem promover esse aperto monetário que eles estão propalando justamente porque eles vão jogar o planeta inteiro numa mega recessão então alguns articulistas da Bloomberg perguntam por que é tão negativo assim os juros reais norte-americanos e eles perceberam que não tem outra saída essa essa expansão monetária norte-americana virou um mergulho sem fim eles vão acelerar até explodir isso não tem mais solução o que ou isso vai levar a btc a um milhão de dólares entre 2026 e 2027 eles vão empurrar o Banco Central Europeu e o Banco Central em inglês para o mesmo viés de expansão sem fim isso em algum momento vai proporcionar a mãe de todas as crises que vai ser a crise de hiper liquidez cujo pacote de resgate vai ser o veneno e não a solução porque essa vai ser justamente a causa dessa mãe de todas as crises que pode estar se avizinhando e pode estar temporalmente mais próximo do que a gente eventualmente imagine porque a gente achar que o que o juros é os juros reais negativos a menos a mais de a mais de cinco pontos percentuais ou seja quando que a gente imaginar uma inflação dos Estados Unidos namorando os dois dígitos juros negativos para lá de cinco pontos percentuais negativos tudo isso tá criando tá confluindo para essa hecatombe que vai implodir o sistema monetário norte-americano e eu espero sinceramente que quando isso acontecer e não vai demorar muito vocês estejam embarcados no numa btc numa eth numa polkadot no Kuzama numa Luna as altcoins que as quais eu me reporto diuturnamente aqui no canal porque essa essa mega revolução essa jornada revolucionária tá só começando não subestime a btc quando eu fiz aquela análise é reportando a o Marco temporal de quando a btc iria valer um milhão de dólares eu recebi uma enxurrada de mensagens é algo alguns é esse regozijando porque estão apostando nessa 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 alta outros é fazendo pouco caso mas eu ouso afirmar que é praticamente impossível dentro dessa grade de expansão logarítmica da btc que a partir de maio ano de 2026 e olha aqui maio de 2026 já já se inicia a possibilidade teórica da btc bateu um milhão de dólares já que é a é a um perda nossa grade de expansão logarítmica exponencial da btc e é é praticamente impossível que a partir de setembro de 2027 a btc não ostente uma cotação superior a um milhão de dólares exatamente como reportado aqui na nossa grade logarítmica de expansão exponencial da a btc então a partir de setembro de 2027 a btc vai estar valendo no mínimo um milhão de dólares justamente em razão dessa indisciplina monetária fiscal imposta pelo Federal Reserve através de um conselho de diretores que não encontra respaldo nenhum na legitimidade é oriunda do voto popular não são representantes eleitos decidem o destino monetário de da população mundial com base em critérios às vezes que se valem de terminologias difíceis por vezes eles já foram considerados os homens mais inteligentes do planeta mas a verdade é que um dia toda essa mentirada de expansão monetária a de infinito iria ruir como um castelo de areia e a btc é a prova cabal de que isso tá acontecendo sob os nossos olhos é uma insanidade diante do surgimento do nascimento da web 3 em que o mercado tá reprecificando a nasdaq gente o gráfico da nasdaq tá naquela confluência e católica nuclear negativa é a ver o app diário abaixo da semanal que tá abaixo da mensal que tá abaixo da anual quando essa confluência católica nuclear acontece vem uma mega correção por aí já foi drenado da nasdaq do topo ao fundo mais de quatro trilhões de dólares é muitíssimo provável que essa dinheirama vai vai parar no mundo cripto essas big techs elas esses trilhões delas são sustentados por uma internet centralizada um feudo onde circula de forma aprisionada é todo aprisionado todo o tráfego de dados riqueza do planeta e isso tá em vias de ser desrompido de virar pó literalmente já que dados e riqueza em nível planetário está em vias de circular de forma de centralizada é uma insanidade você desembarcar do mercado do mundo cripto num cenário macroeconômico desse diante de uma virada de chave de uma repre reprecificação que o mercado está promovendo é da própria nasdaq e do próprio mundo cripto tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar a da xrp shiba inu e a tríade do metaverso algumas altcoins estão dando pontos de entrada muito interessante voltando ao patamar do começo da semana passada mas isso eu ouso afirmar que não vai se sustentar por muito tempo já já btc rompe a mediana do canal de keltner aqui no semanal e aí nesse movimento espasmódico muitas dessas altcoins vão estar praticamente valendo o dobro tá bom pessoal não subestimem a btc ela é um ativo único é uma a btc é o e o resultado é uma reação a essa política indisciplinada irresponsável de uma diretoria do Federal Reserve que desde a década de 70 vem promovendo uma expansão monetária ad infinitum que um dia ia ruir como um castelo de areia e nós temos o privilégio de presenciar essa bizarrice e essa mentirada é simplesmente desmoronar diante dos nossos olhos a nossa geração é privilegiada por poder presenciar o o surgimento embrionário de uma mega jornada revolucionária que está só começando não achem que a btc está no hype que a btc tá 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 literalmente beijando aqui ó as lojas dessa grande grade de expansão logarítmica exponencial então a btc na verdade tá de graça porque é a btc padece dessa dessa característica quando ela tá no no hype todo mundo quer quando ela começa a corrigir todo mundo acha que ela morreu já tentaram matar a btc milhões de vezes eu tô no mundo cripto desde 2013 e e é sempre a mesma cantilena quando a btc corrige demais as pessoas muitos acham que ela morreu mas ela só tá acumulando para explodir e cada vez mais ao aumentar sua capitalização e que se e e superar de forma paulatina todos esses entraves regulatórios que há muito tempo mundo cripto também esperava isso em algum momento os estados soberanos e não tem que lidar com a regulação não só da btc mas de todo mundo cripto e isso tá acontecendo diante da brutal capitalização que todas que todas as altcoins inclusive a btc tá promovendo tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco